A perversa bruxa Zenda, que todos julgavam estar morta, retornou e quer, a todo custo, destruir Tex Wheeler, o Águia da Noite. E ainda, no vídeo de hoje, o resultado do sorteio Zamor. Boa sorte a todos! Bem-vindos! Este é o Resenha 159. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área! Bom, se você está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui, seja muito bem-vindos. Esse é o canal Milhas e Milhas. Você está no programa Resenha. Esse programa vai ao ar todos os domingos, às duas da tarde. Quero te dizer o seguinte. Nesse programa aqui, eu vou estar dando o resultado de um sorteio muito bacana. O sorteio desse pacotaço aqui, lá da editora Universo Fantástico, presente da editora Universo Fantástico, que contém quatro pôsteres, uma revista, um gibi formatão, um gibi formatinho, álbum de figurinhas com 36 figurinhas autocolantes pra você colar e mais quatro cards. Esse sorteio aqui, você perdeu de participar se está conhecendo o canal hoje. Mas não se importe não, porque muitos outros virão pela frente. Tá bom? Fica com a gente por aqui. Aliás, eu quero já te fazer um pedido. Já que você está conhecendo o canal, já deixa o seu like agora e acompanha o vídeo até o final. Se chegar lá na frente e você achar que meu trabalho aqui não vale a pena, você tira o like. Tá bom? Então, galera, vocês aí os mais antigos que estão participando do sorteio, fiquem ligadinhos aí, porque mais na frente lá no vídeo, eu vou anunciar aqui e mostrar o sorteio que eu fiz na manhã de ontem, sábado. Era umas 15 para as 8 da manhã, mais ou menos. Tá bom? Fica ligadinho aí. Antes de falar no vídeo de hoje sobre essa edição aqui do As Grandes Aventuras de Tex, esse é o volume 5, eu vou só lembrar vocês do seguinte. A gente tem uma parceria com a Amazon. E galera, assim ó, eu estou precisando muito, muito mesmo da ajuda de vocês. Infelizmente, assim, eu estou numa situação muito difícil. O YouTube, olha, não consigo receber nada do YouTube. O que eu ganho aqui de visualizações é muito pouquinho. O que salva de vez em quando aí são os super chats e os valeu demais que vocês mandam pra mim. Isso aí é que me faz chegar um pouquinho mais perto ali do mínimo que eu preciso atingir pra conseguir receber meu primeiro pagamento do YouTube depois de mais de dois anos subindo o vídeo aqui pra vocês. Então é muito complicado. A única forma que eu tenho, fonte de renda que eu tenho, é através dos links da Amazon. Eu sempre deixo aqui ó, na descrição, um link geral do canal. Você pode entrar ali e comprar qualquer coisa. De um chiclete até um Playstation 5, que você vai estar ajudando muito o canal aqui. Tá bom? O preço do produto não altera em nada pra você. Se você for assinante Amazon Prime, frete grátis. E eu aqui recebo uma pequena participação pela divulgação dos links. Então, poxa, me ajuda aí. Vou te dar uma dica aí. Vou fazer uma sugestão. Faz o seguinte. Pega esse link que eu deixo aqui, esse link geral do canal, e salva em algum lugar aí no celular, notebook, tablet. Deixa salvo aí. Tá bom? Quando você for comprar alguma coisa na Amazon, em vez de entrar pelo aplicativo, usa o nosso link aqui do canal. Joia! Eu agradeço demais a todos vocês. Tá bom? E eu vou deixar o link também dessa edição aqui, que nós vamos estar conversando hoje, que aliás está em promoção lá na Amazon. E vou deixar também o link dessa outra aqui, já que estamos aí no mês do Halloween. Eu trouxe aqui, ó, o Fronteiras do Além. Essa edição aqui, lindona, lindona. Adoro essa HQ. Já tem resenha dela aqui no canal. E está com um preço bem bacana lá na Amazon. Vou deixar o link pra vocês também de sugestão. Quem não conhece ainda, vou deixar o quadradinho lá no finalzinho do vídeo. Com a resenha dessa edição e o link aqui na descrição. Beleza? Bom, galera, vamos lá. Vou conversar com vocês, ó, sobre essa edição aqui, Os Espíritos da Noite. Primeiro eu quero explicar o seguinte. Essa coleção aqui, ela é composta por dez, onze volumes já. Eu tenho na minha coleção apenas os dez primeiros, né? E quando eu comecei a colecionar, a edição já estava lá, tinha acabado de sair o número oito. Alguma coisa assim. Então eu fui comprando na medida em que tinha descontos lá na Amazon, né? Eu ficava acompanhando. Aliás, eu tinha um programa diário aqui que eu estou com muita vontade de fazer, mas tinha pouca visualização, que era o Caçador de Ofertas Amazon. Se vocês quiserem que esse programa volte, me dá um toque aí. Deixa aqui nos comentários. Se tiver bastante gente pedindo a volta do Caçador de Ofertas Amazon, eu volto a fazer o programa diariamente, trazendo várias ofertas pra vocês. Eu ia acompanhando, ia pegando os números em ordem, como é que eu posso dizer assim, não cronológica de lançamento, né? Eu ia pegando de acordo com as promoções e eu já comecei fazendo as resenhas aqui. Então eu não vim fazendo as resenhas na sequência correta de lançamento. Mas há umas, sei lá, uns dois programas atrás, programas em que eu falo dessa edição aqui, essa edição eu tenho um resenha a cada mês falando das grandes aventuras de Tex. Em determinado momento, há uns dois programas passados, eu tinha anunciado que, como eu tinha completado, eu ia começar a preencher as lacunas na sequência. Mas essa semana eu furei essa sequência aí, porque eu tinha que trazer uma edição do Tex, dessa coleção aqui, pelo meu cronograma aí, pra quem acompanha, né? Continuar seguindo direitinho. Então eu escolhi ali uma que eu não tinha trazido ainda e que tinha alguma relação com Halloween, com sobrenatural, já que estamos aí no mês do Halloween, certo? Então eu resolvi trazer a edição de número 5, Os Espíritos da Noite. Olha só que capa lindona, lindona, lindona. Bem bacana. A lombada. Olha só que lombada linda. A última capa. Essa história aqui é muito bacana, porque envolve uma bruxa. A bruxa Zenda. Por isso eu resolvi pular uma edição ali na minha cronologia, né? E trouxe essa aqui pra vocês. Tá bom? Mas essa que foi pulada no próximo programa, Sobre as Grandes Aventuras de Tecs, eu trago pra vocês. Joia? Vou comentar um pouquinho sobre a edição. Quem já viu os programas anteriores, eu peço um pouquinho de paciência, porque eu preciso explicar direitinho como é a edição e tal. E isso eu faço em todos os programas, porque a gente sempre tem gente nova chegando. Tá bom? Olha só, uma coleção aí, formato italiano. Capadura, todos os programas eu falo, na minha opinião, a coleção mais bacana de tecs lançadas até hoje. O meu amigo e irmão inscrito aqui do canal, né? Irmão que eu fiz aqui no YouTube. Ele se inscreveu no canal e ficou meu amigão, o Ítalo. Ele me falou uma vez lá atrás, aliás, ele é o culpado por eu começar a fazer essa coleção aqui. Ele falou pra mim uma vez lá atrás que a impressão que dá é que as histórias que são compiladas aqui são escolhidas a dedo. E olha, Ítalo, concordo com você, é só edição, assim arrasa a quarteirão. Essa edição traz as melhores histórias de tecs, rapaziada, escolhidas aí e colocadas não em ordem cronológica, nada disso. É as melhores e eles vão publicando na coleção. A edição não tem... a coleção, né? Cada edição da coleção não tem um número fixo de páginas. Essa aqui, por exemplo, são 372 páginas. É um calhamaço de páginas pra ler. Dessas 372, 366 são páginas de HQ. Olha só, é muita HQ. Como eu falei, a edição capa dura, ela tem uma guarda aqui, toda branca. E toda vez eu falo que poderia ter uma ilustraçãozinha aqui em cinza e branco, né? Os pardes na pradaria, alguma coisa assim. Mas não tem e não fica feio, né? Assim, a guarda combina com a capa branca e tal. Fica até bacana. Depois nós temos aqui uma página com uma ilustração que é a mesma em todas as edições. E isso eu acho bacana porque é uma tradição até no formatinho do Gibi do Tex. Aí nós temos aqui a expedição da revista, né? E já entra direto a história, galera. Olha só, essa edição aqui não tem aqueles textos explicativos e tal que são muito bacanas. Eu adoro, mas entendo que nessa edição aqui foi suprimido porque senão já ia consumir mais páginas ainda. E pra eles fecharem a bitola da revista teria que ter aí pelo menos mais, sei lá, 12 páginas, né? Eles iam pôr 5 ou 6 com aqueles textos e as demais, né? Então, entendo, perfeito. Não tem reclamação nenhuma quanto à ausência do texto. E a história nessa edição aqui é Os Espíritos da Noite, uma HQ assim muito, muito bacana mesmo. A edição é toda em papel offset. Olha só. Texto do grande Claudio Nisi, um dos maiores roteiristas de Tex aí de todos os tempos. E a arte é de um ilustrador que eu gosto muito, que é o Fábio Tivitelli. Olha, é assim, é um dos meus prediletos aí no Tex, né? Eu gosto bastante da arte do Tivitelli. Fica ali pau a pau com a do Fusco. Pra mim, o Fusco, pra mim, era o The Best no Tex, né? São características muito diferentes do Tivitelli e do Fusco. Até que, talvez quem esteja assistindo e conheça os dois artistas e o estilo, mas um não tem nada a ver com o outro. Realmente, um não tem nada a ver com o outro, o estilo de traço. Mas assim, eu sou apaixonado pelos dois. Olha só. Assim como eu gosto muito também do Vila, que é o capista das edições também, assim, é fantástico. Uma edição muito, muito bacana mesmo. Tá aí algumas páginas pra vocês. E é o seguinte. A história é muito bacana. Ela já começa com um índio acordando à noite, ouvindo uma voz de mulher chamando o nome dele. Saguá, saguá, vem até mim, saguá. E o índio, ouvindo aquilo, identifica como sendo a voz da falecida mãe dele. Olha só. Propício pro mês do Halloween, não é mesmo? Ele começa a ouvir aquilo e se levanta, a esposa dele também levanta e fala o que que tá acontecendo, onde você vai e tal. Ele começa a ir em direção à saída da roca ali, do local onde eles moram, né? E ele tá saindo e fala, você não está ouvindo? Olha só, a voz da minha mãe me chamando. E a esposa dele não... E a esposa dele não ouve nada, não sabe o que tá acontecendo, acha que ele tá pirando. E ele vai atrás aí dessa voz, chegando em determinado local, ele se encontra com a mãe dele. Ela não deixa ele tocá-la, porque é uma projeção astral, alguma coisa assim do gênero, né? Então ela não deixa ele tocá-la e conversa com ele e fala, Filho, você tem que retomar o posto aí para um navajo, de ser o chefe dos navajos. Quem acompanha o Tex sabe que o Tex, ele é ali o... Não chega assim, não é o chefe, mas ele é o cara que orienta ali todo o povo navajo. Todo o povo navajo tem no Tex um... Como é que eu posso dizer assim? Um homem que orienta, né? Eles seguem cegamente o que o Tex fala e tal. E o Tex não é um índio, né? Não é um navajo. E a mãe do Saguá quer que ele retome esse trono, vamos dizer assim, ali do povo navajo. Percebemos nesse momento, assim, eu sou um leitor bastante antigo de Tex, mas não sou aqueles hardcore que leu tudo, sabe tudo. Eu tenho muita dificuldade em guardar nomes e tal, né? E o Tex tem uma... Como é que eu posso dizer? Um arsenal de personagens coadjuvantes e tal, que aparece uma vez aqui, depois de cento e tantos números, volta aquele personagem. Então eu não tenho essa capacidade de guardar tudo isso. E eu não li, acho que nem 20% de todas as histórias do Tex. E a história da mãe do Saguá, que é a bruxa Zenda, eu não li a participação anterior dessa bruxa, né? Essa edição nada mais é do que a volta da bruxa Zenda. Uma bruxa que lá na primeira história, ela tinha o mesmo objetivo, né? Matar o Tex Wheeler com as próprias mãos e entregar pro filho ali a liderança do povo navajo. Nessa história anterior, supostamente a bruxa Zenda teria morrido. Ao final da história, ela cai de um penhasco junto com o seu leopardo. Ela tinha um leopardo ali que obedecia a ela cegamente, né? Tudo que ela falava, o leopardo obedecia como se fosse um gatinho pra ela e uma fera para as demais pessoas. Ela e o leopardo caem num abismo, né? Vamos dizer assim, cai de cima de uma montanha muito alta e é dada como morta, desaparecida e tal. Nessa história, ela volta com essa trama e um plano sinistro para concretizar aí a sua vingança contra o Tex e colocar o filho ali na liderança dos navajos. Pra isso, ela se une ali a um mercador de armas desses bem, como é que eu posso dizer assim, bem malfeitores mesmo, né? O negócio dele é vender arma, não importa a quem, nem com nenhum critério, né? E ele, ela se alia a ele, né? Ela conhece ele num circo e tal e nesse circo ele era domador de feras e ele tinha quatro. Quatro pumas pretos, né? Bem bonitos assim e filhotinhos que ele treinava ali e tal. E quando ele conhece a bruxa e a bruxa fala ali dos planos dela e tal, não sei o que, ele dá de presente pra ela esses quatro pumas que ela cria, treina e essas feras acabam se tornando aí como filhos pra ela e também obedecem a todas, todas as ordens dela. E como ela é uma bruxa, ela consegue orientar esses, essas quatro feras, né? Os quatro pumas pra fazer o que ela quer. Inclusive ela acompanha eles, né? Ela faz do olho das feras o olho dela, ela consegue ir conversando com as feras, indicando, ó, vai por aqui e sobe naquela pedra e tal. É bem bacana, né? Ela tem esse poder e ela também subjuga uma tribo indígena, mas assim, muito primitiva. Quase como homens das cavernas que viviam ali em cavernas no Grand Canyon. Ninguém conhecia aquela tribo e ela, por algum motivo aí que é contado aqui na história, descobre essa tribo e através ali dos seus poderes e de bastante enganação também, ela se torna ali uma deusa pra eles e eles também obedecem a ela cegamente. Esse é o enredo dessa história aqui e olha que história bacana. Tem determinado momento aqui em que o Tex é preso por ela. Olha, é uma HQ muito, muito bacana. Tem essas pequenas pitadas sobrenaturais, mas nada assim que fuja muito do mundo do Tex, do mundo dos indígenas, né? Porque a maioria das coisas tem explicação, por exemplo, a forma como que ela consegue vencer o Tex ali em determinado momento aqui da história, para os índios ali parece um negócio magia. Só que não, tem a explicação como que ela faz isso e tal. Olha, é muito bacana. Uma história assim, ágil, não é cansativa, apesar do enorme volume de páginas, não é cansativa e tem muito tiroteio, muito suspense, reviravolta. Olha que HQ bacana. Eu curti demais essa HQ aqui. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar aquela folhada que vocês já estão acostumados aqui no canal. Se você está aqui pela primeira vez, acompanha aí. Eu vou folhar a edição junto com vocês. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Viu aí? Que bacana! Olha só! Que edição luxuosíssima! Eu aconselho muito vocês, quem curte Tex, quem curte aventura, essas histórias que você tem que ler e ir descobrindo as coisas e tal, olha, essa coleção aqui é fantástica. É muito boa pra quem não conhece o personagem e quer passar a conhecer e aí vai se apaixonar, como é boa também pra quem já conhece o personagem e quer ali uma coleção definitiva, com as melhores histórias do personagem, tá aqui, As Grandes Aventuras de Tex, vou deixar o link aqui na descrição. O preço de capa, se eu não me engano, é R$79,00, mas tá em promoção na Amazon nesse momento, tô deixando o link aqui pra vocês, não percam, hein? Tá bom? E aí aproveita, dá uma olhadinha nos outros números, porque às vezes tem números bem baratinhos, assim, a quarenta e pouco, R$50,00, mas foi dessa forma que eu fiz a minha coleção, os dez primeiros números até o momento. Bom, galera, agora é chegada a hora de revelar pra vocês aí quem foi o grande ganhador desse pacote aqui, olha só, pacote cobiçadíssimo, um negócio assim, ó, fantástico. é um dos melhores lançamentos do ano de 2021, só essa edição aqui, ó, a edição grande, já é, já vale por si só. Imagina o pacote completo, então quero aqui fazer o meu agradecimento público aí ao Roberto Vinícius Júnior, lá da editora Universo Fantástico, que mandaram pra vocês aí esse pacotão aqui de presente, e é o seguinte, eu fiz o sorteio, então, ontem cedinho, eu tinha prometido às sete, acabei fazendo, era umas quinze pras oito, mais ou menos, né, atrasei um pouquinho aí, dormi um pouquinho demais, mas eu fiz o sorteio e gravei, capturei a tela do computador, de tudo, desde a hora que eu entrei, até o resultado do sorteio, pra vocês verem que não tem shabu aqui não, a gente faz o sorteio mesmo. Tá certo? Bom, galera, vamos lá, vou colocar aí pra vocês o videozinho rapidinho do sorteio, só pra vocês verem quem foi o grande ganhador, boa sorte a todos vocês que participaram. Vamos lá! Vamos lá, chegou a hora do sorteio, vou mostrar aqui pra vocês, ó, sábado, dia nove, sete e quarenta e sete da manhã, eu tinha prometido às sete, mas dei uma atrasadinha aí, por outro lado foi bom, porque se alguém, entre as sete e a sete quarenta e quatro, sete quarenta e sete, deixou a mensagem no vídeo com a hashtag, vai tá concorrendo também, hein? Então, vamos lá, vou descer aqui, ó, esse vídeo aqui, mega sorteio, vamos entrar no vídeo, é esse meninão, vamos dar uma pausa, pego o endereço dele aqui, olha só, vamos digitar aqui, né, colar o endereço, dar o iniciar, vamos lá, tá carregando, tá carregando, carregou, são cinquenta e sete mensagens, vamos entrar aqui nas opções, olha lá, então tem um vencedor, se o vencedor não tiver com a hashtag, já vai puxar um suplente embaixo, eu vou filtrar os duplicados, porque não é justo, e vou filtrar por hashtag, então na verdade o suplente nem vai precisar, porque ele só vai trazer quem tem a hashtag, né? Então, eu vou tirar o suplente, só vou deixar aqui o vencedor, a hashtag é, hashtag, quero meu zamor, vamos lá, contagem de cinco, confirmamos, vamos lá, começar, é agora, três, dois, eita nós, André Ezequia Jales de Souza, olha aqui a mensagem, hashtag, quero meu zamor, muito bom esse vídeo, o Arrebenta, um dos melhores canais de HQs do Brasil, e se pá do mundo, valeu Andrezão, Andrezão, me dá um apoio assim, direto, quase todos os vídeos, estreias de vídeos, ele está lá conversando comigo, olha, muito, muito bacana mesmo, André, sou aí, bastante, grato ao seu apoio, beleza? Bom, galera, esse aí foi o sorteio, vamos voltar aí, para o resenha, para a gente conversar, mais um pouquinho, vamos embora! Oh, André, está aí, cara, olha só, que bacana, esse pacotão aqui, é seu André, você ganhou um presentaço da editora Universo Fantástico, eu fiz aqui apenas a ponte entre a Universo Fantástico e você, espero que você curta muito, muito esse pacote mesmo, e olha, eu te peço o seguinte, depois que você ler, colar seu álbum de figurinhas e tal, se você quiser fazer um videozinho, comentando o que você achou, se você curtiu, se você vai ficar fã da editora Universo Fantástico, faz um videozinho rapidinho aí, de um minuto e meio, dois minutinhos, envia para mim, que eu vou, faço questão, de colocar o seu vídeo, num dos próximos resenhas aqui, para a galera ver, o quanto você curtiu, ou não, essa edição aqui, acho difícil que você, não curta, tá bom? Bom André, o seguinte, eu vou te pedir, para mandar um direct, para mim, através do Instagram, tá bom? O meu Instagram é, arroba, vit, W, T, Cassio, C, A, S, S, I, O, tudo junto, manda um direct para mim, pelo Instagram, eu vou te pedir o seu endereço, e faço o envio, para você, desse pacote aqui, tá bom? Vocês aí, que infelizmente, não ganharam dessa vez, o Larry, cara, o Larry, ele, esse aqui foi o quarto sorteio, que eu fiz aqui no canal, dos quatro, dois, o Larry ganhou, eu estava até achando, eu estava até, né, pensando, falando, será que o Larry vai ganhar de novo? Ele se inscreveu aqui, no, no finalzinho, eu acho que na sexta-feira à noite, é que ele deixou ali, o comentário dele, com a hashtag e tal, e, infelizmente, ele não foi o sorteado aqui, dessa vez, mas, Larry, muito obrigado por você ter participado aí, e ó, indico o canal do Larry, é o Colecionador Mineiro, acompanha o canal do Larry, ele é um cara muito bacana, super espontâneo, faz ali os vídeos, fazendo o unboxing, dos DVDs que ele compra, que ele ganha, faz reviews de filmes, de vez em quando, olha, acompanha lá, Colecionador Mineiro, um canal muito, muito bacana mesmo, jóia? Bom, galera, foi isso, espero que vocês tenham curtido, esse resenha 159, e, espero que vocês aí, me acompanhem, continuem me acompanhando, até a gente chegar, a 5 mil inscritos, agora, você aí, que conheceu o nosso canal, através desse vídeo aqui, lá no comecinho, eu tinha te pedido, para deixar o like, se você fez isso, eu quero te agradecer, muito, muito obrigado, por ter colocado o like, lá no comecinho, e agora, eu vou te perguntar, e aí, curtiu, acha que o meu trabalho aqui, vale a pena? Resolveu deixar o like aí? Poxa, muito obrigado, muito obrigado mesmo, e já que você resolveu, deixar o like aí, eu quero te pedir, só mais uma coisa, um votinho de confiança, se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada, pelas playlists do canal, eu tenho vários programas, mais de 15 programas diferentes, aqui no canal, e sempre apoiando muito, o quadrinho nacional, e a literatura fantástica nacional, me ajuda aí, dá uma olhada nesses vídeos, deixa seu comentário lá, deixa o seu likezinho também, tá bom? E seja bem-vindo a família, milhas e milhas. Bom galera, foi isso, muito obrigado a todos, e nos vemos, no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? tá perdendo tempo, se inscreve aqui, nesse botão aqui em cima, e eu deixo também, dicas de vídeos, mais antigos do canal, me ajuda aí, assiste esses vídeos, deixa um like lá também, sem mais delongas, uuuuh, é isso aí.